Se você costuma usar o Excel diariamente, então você já deve ter notado que a guia de planilhas é considerada uma das áreas mais importantes do Excel. Afinal, é por meio desta área que você pode criar novas planilhas e navegar entre as planilhas já existentes. No entanto, pode ocorrer da guia de planilhas sumir aí no seu Excel, mas a boa notícia é que você pode voltar a exibi-la facilmente. Eu sou Hermes Santos, do site ExcelEasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar duas maneiras de você reexibir a sua guia de planilhas, também conhecida aí como aba de planilhas do Excel. Vamos nessa? Bom, então se você notou aí que a sua guia de planilhas não está sendo exibida no seu Excel, então, primeiro eu recomendo que você verifique se a barra de rolagens horizontal não está sobrepondo essa guia. Em alguns casos, pode ocorrer de você arrastar acidentalmente a sua barra horizontal para a esquerda, de modo que você acaba ocultando a sua guia de planilha. Então, se esse for o caso, basta arrastar a barra de rolagem para a direita, de modo que você possa voltar a visualizar a sua guia de planilhas. Por outro lado, se você se certificou de que a barra de rolagem não está sobrepondo a sua guia de planilha, então é provável que ela realmente esteja oculta. E nesse caso, basta você acessar aqui a guia Arquivo, Opções, depois você escolhe Avançado, e aqui você vai encontrar e marcar a opção onde diz Mostrar guia de planilhas. Ou seja, se essa opção estiver marcada, então a sua guia de planilhas será exibida. Caso contrário, se você desmarcar essa opção, então você estará ocultando ela. Feito isso, basta clicar em OK. E pronto, agora observe que a guia de planilhas voltará a ser exibida aí no seu Excel. E para finalizar, em alguns casos pode ser que você esteja visualizando a sua guia de planilhas, mas você notou que algumas planilhas não estão sendo mostradas. Neste caso, é provável que elas estejam ocultas aqui na sua guia de planilhas. E se esse for o seu caso, basta clicar aqui com o botão direito do mouse sobre uma planilha que já está sendo exibida e escolher a opção Reexibir. Deste modo, basta selecionar a planilha que você deseja reexibir e depois clicar em OK. E pronto, note que a planilha que estava oculta voltará a ser reexibida. Então essa foi a dica de hoje, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.